Já lançaram uma do Creu, também a do Titanic Agora eu tô lançando a Sanfona Mix Já lançaram uma do Creu, também a do Titanic Agora eu tô lançando a Sanfona Mix DJ aumenta o sono que eu tô pronto pra ensinar Solta a Sanfona Mix pra galera balançar DJ, DJ aumenta o sono que eu tô pronto pra ensinar Solta a Sanfona Mix pra galera agitar Hoje já lançaram uma do Creu, também a do Creu Hoje já lançaram uma do Creu, também a do Creu Má Banjo Má Banjo Má Banjo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.